Quando minha mãe estava com quase sete semanas de gravidez, para ser mais específica, ela foi fazer uma ultrassom no médico e chegou lá muito animada, muito feliz, estava muito feliz, era o primeiro bebê. E o médico olhou para ela e disse, não diga para ninguém que você está grávida para decepção, não ser maior. E ela sem entender nada, ele olhou para ela e disse que não tinha neném nenhum na barriga dela. Somente o saco gestacional vazio. E ele deu 15 dias para ela voltar, fazer a curetagem, e isso dizia que ela não ia mais ser mãe, que ela não poderia mais ser mãe. E durante esses 15 dias, a minha mãe poderia muito bem ter se entregado, ter chorado, ter perguntado, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Deus, por que que logo comigo? Ela poderia muito bem ter se entregado, ter feito algo pior, aleluia, ser questionado a Deus. Mas foram 15 dias de oração, de jejum, de clamor, 15 dias de joelho junto com meu pai e com toda a família. E passaram-se os 15 dias, quando ela voltou para fazer a curetagem, estava tudo certo, ela já ia fazer a curetagem e ela fez uma ultrassom antes para ter a certeza. E quando o médico fez aquela ultrassom, ele olhou para ela surpreso, porque lá estava eu, perfeitinha, formadinha, como se tivesse sido gerada desde o primeiro dia de gestação. Mas ele ainda disse, olha, pode nascer com sequelas. E antes de tudo isso, quando ele disse para ela que não ia ter neném da barriga dela, ele disse que somente um milagre para que se gerasse. E a minha mãe segurou a palavra dele, somente um milagre. Aleluia, se eu sou um milagre, eu estou aqui nessa noite para te dizer que tudo ele pode fazer. Ou, é como eu disse no louvor anterior, se eu trabalho é confiar, assistir. Ou, aleluia, se confiar. Aleluia. Ou, continua de joelhos, porque aquilo que tu tá pedindo, a vitória que tu tá esperando, o milagre, a porta aberta vai chegar. Continua de joelhos. Eu sinto a presença do rei neste mundo. Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Falar comigo, se possível, eu vou Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não declaro E como Daniel Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar E como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar E o segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Meu Deus manda a resposta E me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Oh, aleluia Muitas das vezes a tua oração Tem sido exatamente essa aqui Oh Deus Estou passando pelo vale Oh E eu estou pedindo a ti Uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Falar comigo Falar comigo se possível for E com os joelhos calejados Sigo a clama De madrugada até o sol Raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel Eu vou orar E como Ezequiel Aleluia Como Davi eu quero adorar E como Daniel eu vou orar E como Ezequiel Eu profetizo cura Libertação Salvação Milagre dentro da tua casa Eu vou conquistar É de joelhos Eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz Levante a sua mão nessa noite Declare Eu vou clamar de joelhos Oh Eu vou clamar de joelhos Aleluia! Oh Eu vou suplicar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos Eu vou clamar de joelhos Oh Eu vou suplicar de joelhos Oh Eu vou suplicar de joelhos Oh Eu vou suplicar de joelhos Oh de joelhos É de joelhos É que a vitória vem pra quem já tá esperando De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos É de joelhos que o céu se abre E Ele já tá operando milagres Aqui neste lugar E é de joelhos Oh É de joelhos É de joelhos De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus já te fez vencer Oh Tome posse da sua vitória aqui nesta noite Aleluia! Ele já te fez vencer De joelhos Aleluia! Amém Amém